Estamos de volta com Hoje em Dia. A partir de agora, em algumas regiões do país, o público fica com a programação local. Olá, bom dia, bom dia pra você ligado aqui no Balanço Geral nesta segunda-feira. Obrigado aí pelo carinho da audiência, obrigado pela companhia, pra você que está em casa, pra você que está em Goiânia, pra você que está no trabalho, está na região metropolitana, no interior do estado, bom dia até as 3 horas da tarde. Muita informação e entretenimento pra você ligado aqui no Balanço Geral. E eu já começo o programa trazendo informação sobre aquele caso do comerciante que foi morto ao resistir a um assalto, o bandido queria o celular dele, ele resistiu, acabou sendo morto. A polícia apresentou hoje esse rapaz aí, o assassino do comerciante José Maria da Silva, de 57 anos. Ele foi morto ao se negar a entregar o celular durante um assalto. Ele abria a lanchonete ali na rua 83, no Setor Sul. O nome do rapaz que foi preso aí, ó, Jean Carlos de Souza, tem 22 anos de idade, ele foi preso na casa de uma tia, em Messianópolis, distrito de Moiporã, né, essa Moiporá, Moiporá. E além dele, né, um menor também foi apreendido porque teria participado desse crime. Nós estamos acompanhando todos os detalhes, então, para a polícia já está desvendado esse caso em que o comerciante abria a lanchonete na rua 83 e acabou sendo assassinado ao resistir, ao reagir a um assalto. Nós estamos acompanhando, então, daqui a pouco mais informações a respeito desse caso aqui no Balanço Geral. E atenção, aqui vem comigo, Goiás, uma denúncia. O motorista do aplicativo Uber é suspeito de agredir passageiros depois de ser questionado porque teria mudado a rota do aplicativo. O homem teria descido do veículo com um cacetete e partido para cima do casal. O casal estava no carro, reclamou, olha, você mudou a rota aí da nossa viagem. O motorista, revoltado, despreparado, descontrolado, desceu do carro com um cacetete e começou a agredir o casal. Quem vai contar essa história para você é o repórter Jerônimo Venâncio, aqui na tela do Balanço.